O que eu vou criar a fé é um pouquinho do que a gente teve que usar durante esses dois últimos anos aí pra poder sobreviver, né? Não tem nada fácil pra ninguém estar vivo durante essa pandemia que ainda não acabou. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou a jornalista Ana Pimenta e, juntamente com a jornalista Alessandra Bastos, participei de um bate-papo com o cantor e compositor paulista Rodrigo Alarcon sobre o novo álbum Rivotril e a Fé. Vamos ouvir. Romântico e engraçado, poético e dançante. Um paulista num romantismo moderno e urbano. Rodrigo Alarcon acaba de lançar seu quarto álbum e primeiro de estúdio. Rivotril e a Fé traz dez faixas. Eu acho a obra dele super poética, cênica e é com ele, Rodrigo Alarcon, que a gente conversa agora. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo à Rádio Nacional. Tudo bom? Olá, olá, boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí na Rádio Nacional. Boa tarde, menina, tudo bem? Tudo jóia, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Que é isso. Obrigado pelo espaço. É sempre bom poder falar de arte, poder falar de cultura, poder falar de música. Ter esse espaço é importantíssimo e fico muito grato pelo espaço. Rivotril, é a ansiedade, é a loucura, é a paz moderna, é um trio de compositores, é a terceira sequência do trabalho, é a Fé. Explica pra gente esse nome, Rodrigo. Pois é, né? Rivotril e a Fé é um pouquinho do que a gente teve que usar durante esses dois últimos anos aí pra poder sobreviver, né? Não foi nada fácil pra ninguém estar vivo durante essa pandemia, que ainda não acabou, mas que já conseguiu, pelo menos a gente já tá vacinado agora. Mas esses dois primeiros anos foi uma loucura e foram os anos que a gente acabou usando pra compor. Enfim, escreveu muitas músicas pra esse disco. Mas Rivotril e a Fé, eu acho que sintetiza bem esse sentimento, né? Ficar um pouquinho, é procurando equilíbrio mesmo entre o Rivotril e a Fé de viver, porque tava difícil. Rodrigo, eu tava aqui conversando com a Alessandra e o que chamou muito a nossa atenção é essa poética sua muito ligada à cidade de São Paulo. E aí eu me lembrei de um verso, na verdade um trecho de um poema do Oswald de Andrade, que ele fala que A Poesia na Dor, na Flor, no Beija-Flor e no Elevador. E aí eu trago isso pra sua obra, Rodrigo, como que você consegue dar assim essa leveza, né? Passeando pela cidade, tratando nesse momento, que também foi um momento de criação pra você, que foi a pandemia, de uma forma até solar, digamos assim, né? Várias questões. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa sua ligação com o espaço, a cidade de São Paulo como sua musa. Exato. São Paulo é minha musa. Já tem um tempo e a gente conseguiu expressar isso bem nesse disco. Viver aqui é dar de encontro o tempo inteiro com algo que te deixa muito triste, né? Ao mesmo tempo que São Paulo te encanta, ela te desencanta muito rápido. Quando você passeia pelo centro de São Paulo, durante a pandemia as coisas só pioraram. A cidade, ela cria uma relação com quem mora aqui, muito única, né? Que é esse amor, porque você ama mesmo a cidade em si, ela te proporciona momentos incríveis, ela te proporciona encontros, porque todo mundo no mundo tá aqui e ao mesmo tempo você tem que lidar com a Praça da Sé, por exemplo, lotada de gente dormindo lá, famílias que não tem mais pra onde ir, que acabam dormindo lá. Enfim, o centro tá super violento, né? A gente tá convivendo com essas mudanças. Então, São Paulo é mesmo minha musa pra escrever, porque vivo aqui já tem pelo menos 12 anos. Então, eu peguei muitas fases, muitas mudanças da cidade e não tem como eu fugir, né? Eu acho que é isso. Não é porque eu tô fazendo poesia, porque a poesia simplesmente fala de amor. O amor, ele não se manifesta simplesmente de um único jeito. Mas o amor, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Inclusive, o amor pela cidade também é fazer uma crítica ao que está acontecendo, né? De certa forma, você olhar pro que está acontecendo, amar tanto um lugar que você fala, Cara, tá horrível morar aqui, porque eu amo esse lugar e não merece estar desse jeito, né? São Paulo me inspira muito, me inspira muito. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na sua obra, assim. Tanto o lado cômico, a comédia, como o lado melancólico. Você, às vezes, me lembra o Coringa numa estação de metrô, o Fred Mercury pelo bigode. Mas acho que, sobretudo, Rodrigo, o Charlie Chaplin. Você criou ali uma personagem, uma figura engraçada, cômica, mas as suas letras são também melancólicas. É, eu acho que a gente é futuro do nosso tempo, né? E o nosso tempo, por mais que a gente tente levar com leveza, quando você olha pra realidade, ele te traz um peso horrível. E, às vezes, a melhor maneira de conseguir lidar com isso é dando risada de si. Eu não digo nem na situação do que acontece ao redor, mas tentando, de alguma forma, levar com uma leveza, porque é isso, né? Entre rivotria e a fé, o equilíbrio tá nesse lugar, que é conseguir viver, enxergar os problemas e ainda, de alguma forma, conseguir expressar isso pro outro, pra que, de alguma forma, chegue na cabeça dessa pessoa, chegue no subconsciente ou no consciente de quem ouve o disco e ele se identifique também. São coisas comuns, cotidianas mesmo, assim, mas eu acho que a gente conseguiu contar uma história de um jeito, com as passagens por cada capítulo, de um jeito que todo mundo já passou um pouquinho ou passou bem perto de passar por aquilo que tá sendo falado, sabe? O Rodrigo, eu também senti elementos muito solares, né? Que vêm do samba, que vêm de uma alegria mesmo, do amor, da poética. Quando a gente começou a compor esse disco, eu e a Nela, a nossa ideia é, a pandemia já tá muito pesada, né? A gente já falava sobre isso, que a pandemia tá muito pesada. A gente não precisava lançar um disco que fosse ainda mais pesado pra pandemia. Então, a gente resolveu, compôs muitas coisas nesse sentido, falar sobre a realidade, mas, mesmo assim, conseguir trazer esse sol. É exatamente essa palavra que você falou. Essa é a esperança, de alguma forma. Ele é um disco que fala da realidade, mas ele termina de uma forma muito esperançosa. É um disco que fala sobre esperança, né? Na busca de tudo isso, o que a gente mais tem é a esperança de que amanhã é outro dia. O arranjo, a produção musical da Nela, do Pedro Altério, me levaram pra um verão lá na década de 80, sabe? Eu me lembrei, assim, de coisas que eu escutava, como a cor do som, uma ritalia cheia de teclados, os sintetizadores. Tudo muito leve, muito bem, assim, combinado. E também com a base de samba. Um samba muito paulista, mas repaginado pros tempos de hoje. Porque a gente pegou muita referência, não só referência de música brasileira a gente usou pra fazer esse disco. Apesar dele ser um disco de uma pós-NPB bem claro, assim, né? Existem elementos que você escuta. Eu escuto muito Gilberto Gil, eu escuto muito a ritalia, eu escuto muito isso no disco, assim, né? Quando eu escuto as músicas, eu percebo as influências. Mas, além disso tudo, eu e a Nela, a gente fez um trabalho de pesquisa durante anos de músicas ao redor do mundo. E fica muito claro pra mim toda essa mistura. Por isso até que eu uso o termo pós-NPB. Porque, na verdade, o que eu faço é uma mistura do que a galera já fez lá atrás, né? Na década de 70, 80, toda a MPB que a gente já conhece, consagrada. E misturei com meus elementos, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu consumo, além disso, né? Eu cresci aqui no Brasil. Essas influências, eu acho que se você trabalha com música, essas influências, elas são... Elas se acompanham durante toda uma vida. Então, eu sempre busquei novas referências e elas são muito claras nesse disco, entendeu? Eu tô muito feliz mesmo de poder conseguir transmitir toda essa mensagem com a densidade que ela tem, mas desse jeito que você falou. E existem os momentos mais densos do disco e, mesmo assim, ele é um disco leve, né? Uma coisa legal também, pro pessoal que tá ouvindo a entrevista, é que o Rodrigo, ele fez um filme. Como se cada clipe de uma música fosse um pedacinho de uma história, capítulo por capítulo, que você pode acompanhar no YouTube, já tá tudo lá. O próprio Rodrigo dirigiu os filmes. Ele cria um personagem chamado Rivo, né? Que é o personagem principal ali da saga. Fala um pouquinho pra gente como é que foi a produção desses clipes, desse filme. A matéria-prima dessa obra, que é Rivo Trirafé, ele nasceu do disco, né? Então, o primeiro material que a gente tinha eram as músicas. Quando a gente encontrou pra onde iria o disco, a gente já tinha uma ideia. A gente foi compondo um monte de música. Depois a gente encontrou essas músicas e percebeu. E eu encontrei essa história, né? Falei, cara, olha que louco. Se a gente colocar as músicas nessa ordem, elas contam essa história. Ficou muito claro como seria visualmente pra mim aquilo. Então, a hora que eu enxerguei o personagem principal, que é o Rivo, foi o Garoto da Linha Azul, que apresenta a personagem por quem ele se apaixona. E aí, o desenrolar dessa história dentro da cidade de São Paulo, que era uma coisa que a gente queria deixar bem claro, assim, né? Posicionar geograficamente mesmo nessa história. E aí, Garoto da Linha Azul ajuda a fazer isso, mas se você assiste os clipes, fica mais claro ainda. E a gente usa bastante metáfora mesmo. Por exemplo, no clipe de As Poucas Estrelas, o Rivo, durante o clipe, ele desce a Rua da Consolação. É que não fica... Pra quem conhece São Paulo, são coisas bem subliminares, assim. Mas ele está descendo a Rua da Consolação, em busca dessa consolação, né? Pra esse momento que ele está vivendo. E ele acaba entrando numa igreja, enfim. Aí vem o desenrolado do disco, que aí eu não quero ficar dando muitos spoilers aqui. É, sem dar spoiler. Vai escutar. Mas é isso, tem essas metáforas visuais. Tem muita coisa que vai além da música, né? A música, ela é um universo, e eu gosto muito de poder explorar esse macro-universo através da imagem, né? Eu sou formado em design, sou designer gráfico. Então, pra mim, toda vez que eu termino uma obra, eu já estou enxergando ela visualmente. Seja como uma capa do single, disco, ou um clipe, ou um pôster que vai vir, que vai vir depois no show, ou alguma coisa assim, entendeu? Eu sempre estou enxergando além da música. E aí vocês assistem e me contam, porque eu estou recebendo muito carinho e muitos feedbacks que eu estou amando depois de ter feito tanto trabalho, de ter passado por tudo isso que esses anos trouxeram pra quem vive de arte. Rodrigo, deixa pra galera os seus endereços das redes sociais, fala pra gente da sua agenda de shows, pra quem quiser te ver. Nossa, ó, agenda de show agora, vocês têm que estar de olho no meu Instagram, porque logo, logo sai data. Ainda não posso falar nada sobre, mas fiquem de olho que vão ter cidades novas, vão ter coisas muito legais, vão acontecer. Então você entra no Instagram, que é Rodrigo Alarcon, A-L-A-R-C-O-N de navio, oficial. E o Twitter é R Alarcon, oficial. E é fácil de achar aí, nas plataformas de streaming, você pode jogar Rodrigo Alarcon, que vai ser o, acho que o único que aparece ali. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo, pela sua presença aqui na Rádio Nacional. Pra quem já conhece o Rodrigo, ouça o novo disco dele, tá muito legal, é um resgate da arte enquanto arte, do olhar poético, da criatividade, da sensibilidade. E se você ainda não conhece o Rodrigo, tá aí uma boa oportunidade pra conhecer um pouquinho desse trabalho, que ficou muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Nacional. Que é isso, obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, é sempre bom poder falar de arte, e se não é que se dependente, esses espaços, eu valorizo demais. Obrigado Rádio Nacional, obrigado a todo mundo que está ouvindo até aqui. Um beijo, logo, logo eu volto. Valeu, Rodrigo. Tchau, um abraço. Tchau, obrigado. Valeu. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.